E agora nesse mapa aí nunca joguei, vou como médico Dá carona aí, pera E aí 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 meu querido, teamwork é uma maravilha, a primeira vez que atribuiu o camarada aqui. Morre pera, caramba, como você não morre? Não, vou caçar hoje de novo. Ixi, nem vi que ponto que eu tava. Eu vou ver. Eu vou bater. Eu vou bater. Ai, caramba, que legal. Cara, deve ficar puto de eu morrer nisso. Ô, louco. Tem um cara aqui, mano. Fugado, imperceptível. Ah, foi eu. Tinha um médico aqui perto, mas ele acabou de morrer. Com licença uma avarca de imã brasileira. Desculpe, pequena licença. Toma isso, mas sabe mentiras e agríntena. Uma senhora melhor arma para longe aqui, hein? Toma os armários aventura. É verdade, moleque. Saco cara, como eu estou ruim Ué, a gente está ganhando ainda Mas eu estou ruim demais E aí? Morre fera, morre cara! E aí? 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 Sem munição fica difícil, né? E aí? E aí? Como que eu não estou acertando, velho? E aí? Ah, eu mesmo sou Magic Só não Apera a vida, né? Se não Aonde bateu desses... Que louco fera? Porra, bateu no ferro ali meu tiro? Porque não acertou o cara? O que é? Por que que você não morreu, meu amigo? Agora morreu Ah, tá preso Nós temos tomado o Objetivo Butter Nós temos perdido o Objetivo Butter Mata ele primeiro, Flora, depois você me salva Ixi, tem dois, você vai morrer Ah, vou nem esperar não Putz, perdemos um EF Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah Olha a minha vida, você tem que me olhar Ah 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 Verdade! U cziei, dois vir muito bem. Não. Está aqui na sala agricultural. EstáERT. Ok, sincera. Vamos lá, vamos lá nos заipirar. Vamos lá, vamos lá. Vou agora em casa 현is em mais um pl plotted. Aaaaah! 3 sniper! Onde está? Onde está a sinta? Onde está? Onde está? Nós temos perdido a batalha do objetivo! Vamos lá, galera! Isso tem que ser nosso! Aquele cabaço está lá ainda? Parece que não! Estou perdido o objetivo! O que é o objetivo? Alô, eles chegam em caravana, parece! Mas comina todo mundo aqui! Melhor! No, alô! Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos um pouquinho todos os infernos, seus viados. Vamos lá, Ben, então. Esse cara fica tudo ali no castelo, lá em cima e tal, esperando. Será que é eles, né? Vamos lá, no país. Se eu morrer, você vai ficar muito puto, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não. Vamos lá, vamos lá. Caramba, cara vai para o Jardim Ae, meu filho Ae, meu filho E aí seus cusão, agora é a nossa vez ficar aqui em cima. Tira os snipers já já. Nós temos tomado o objetivo, Freddy. Vamos lá. Nós estamos perdendo o objetivo, Edward. Caramba, que sensação que eu ia tirar a minha frente. Ai, Diego, caí. Ai, Diego, caí. E aí Objetos perdidos 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 Encontram os objetivos Objetos perdidos ώς Precisava dessa arma aí, parece que é uma errada, um tira o mata Um tira certo Boa É legal que tem alguns pontos do mapa que nem dá pra chegar lá perto Olha isso cara, que vergonhoso Não, 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 não Ahah! Düşman tayyaresi! Onların askerlerinden birini görüyorum. Düşman bak yine bu tüfeği görüldü. We are losing objective Duff. We have taken objective Freddy. Düşman sığleyici tespit edildi. We have lost objective Duff. Ordem imaqina usp. Ordem imaqina usp. Caramba mano! Morre pera! Ordem imaqina. No, mersch. O que é isso? Reinaldo está indo! Simões são up, Stáler. Não é Chris Stáler. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.